boa tarde pessoal tudo bom é tudo bem com vocês gravando mais ouvido aqui graças a deus é só hoje eu fui na palmeira fui lá pegar o exame de sida que a sida fez aí eu cheguei lá não tava pronto o exame ficou dia 19 e no dia 27 na rampa médica para levar esse exame que avisa muito preciso decisão é que é bom de levar a doutora pediu aí chegam lá e lá na palmeira eu fui a saber do exame mulher você sentava pronto só no dia 19 não é maltrato era para hoje está certo uma vez dessa né não está pronto ele parece mesmo fazer o que né aí eu voltei que por ali para a praça aí mesmo mesmo ligou pra mim é o que cuida do meu pai aí ligou para ter uma piora né aqui na cadeirante ela foi operada do coração já teve três a vencer e apontou uma perna né aí ela escrita rápido né aí eu eu sempre ensinarei com a cor ligasse pra mim ela ligou de novo aí ficou para eu levar ele no médico lá a gente lá e ela disse que era bem fácil para internado aí eu tô aguardando a resposta dela e se ela foi que se ele ficar internada eu vou lá ficar com ele no hospital o que tem que ajudar né nós somos filhos e tem que ajudar né ajudar ela lá e tá no mal na casa dela não demora ela toma conta né mas quando eu for para o hospital aí tem que a gente dá uma força lá mas minha mãe né já não pessoa doido também ela não pode sair de perto da mãe minha mãe da nossa mãe né aí eu vou ficar com ele na outra vez que ele se eu sofreu o seu coração eu fui eu fui para lá foi ficar com ele e aí da vez que ele foi internado aí eu fui passei 15 dias lá com ele no recife aí voltei aí quando eu vou ter que no dia ligou quando eu de novo aí eu fui de novo para lá aí só vem quando ele só operou-se e e ele teve alta ficou com ele para casa você parece que podia lá com ele mas tá lá né que ela quando eu quiser tô aguardando ela manda a notícia para ver que foi que resolver de lá né você mirou como foi que ficou é muito problema de saúde dele né é o coração é coisa séria e se fosse só o coração ele ia apontar na perna da perna ainda ainda dava para ele andar né mas como foi com a moleta até foi com o prato da moleta mas ele não anda lá do problema do avc o doutor disse né derrama o senhor derrama de uma vez aí aí não anda né não consegue andar mas tá na mão de deus né deus sabe o que faz né cada um da gente e vamos aguardar para ver como é que vai ver a notícia de lá né e ficou internado se me ficou até quando cheguei da palmeira arranjar as coisas aqui tá tudo pronto e na hora que liga pra mim eu já vou pra lá na hora de dizer que levou para o hospital está internado já vou se for causa de internação já vou direto onde estiver né seja engarei um seja em caruaru seja no recife mas eu se quiser né ela foi da força lá é o pai da gente não criou a gente o sacrifício e a pessoa tem que fazer tudo por eles também não é isso mas é assim mesmo a vida da pessoa né a gente nasce não sabe o fim né pessoal como é que se termina né mas é esse mesmo é para todos vai a morte e é isso aí eu vou ficar aqui aguardando ela me ligar para ver o que foi que eles resolveram lá né se foi no médico também e o médico também médico liberou para mim para casa também né aí eu vou deixar passar lá menos dois dias ele tem que ficar em casa mesmo de uma força lá aí lá né mas nos irmãos e não vai ser esse mesmo é isso aí pessoal a vida é um caso sério né mas assim mesmo né é isso aí olha o que a sida tá fazendo aqui mostrar pra vocês vou tirar aqui a câmera tá é só se daí vai pegar uma banana no carro do zé para levar para palmeiras e aí e aí a muluga patrícia e aí muluga Patrícia está aí brincando Com os carros Olha os dois Já pode tirar a carta Já pode tirar a carta Oi O que foi de papai Quem é aquele É o muluga Oi A tampa É que nem um pinto É a mãe andando e ir lá atrás Ela está brincando Mas é sombra O que foi de papai Não fica aí doitada Tomando uma fuga Tarde maravilhosa Tarde maravilhosa O que foi de papai O que foi de papai O que foi de papai Ah pois é pessoal É isso aí Graças a Deus Quero agradecer a cada um de vocês Deixar aí seus comentários No nosso vídeo Deixe seu joinha Todos vocês aí Que seguem aí com o nosso canal Muito obrigado Por participar do vídeo Do nosso vídeo Os vídeos simples O vídeo verdadeiro Mostrando nosso dia a dia Que a gente está fazendo E pessoal Sobre a cacimba De ontem De ontem que eu botei no vídeo Não é minha não Que a dona Marisa Araújo Perguntou Ela será pra mim Ela disse Eu clareço É do rapaz ali da chácara Que enfia a chácara Começou com meu cunhado E meu cunhado Cedeu pra ele Uma cacimba Lá voltaram pra casa dele Aí Eu fui trabalhar Lá cavar o poço Né Que nem o cabo fóssil Né Aí o poço Agora do mesmo jeito Redondo Aí eu fui lhe acabar E encanava Pra casa dele Né Já pra minha casa Não chegava Aquela cacimba Não chegava aqui não Na minha casa Porque é mais alto Do que a casa dele Chegou lá no muro Né No começo do muro Da casa dele Aí de lá Ele já movia Pra casa dele Mas já foi muito bom Né A água que chegava ali Né Aí dizendo Que a água Tava suja Não Mas porque A gente tava mexendo Ali Né Ficou Lameada Né Que chama Aqui Ficou suja Mas é Bem azulzinha Aquela água Ali É uma Muito boa Pra Ele gastar Lavar E se não der Pra beber Tem outras Águas aqui Pra ver Vai ver Né Pra beber Fica mais fácil Mas pra gastar É ótimo Né Pra cacima Boa Ah Pois é Pessoal E E é isso Aí Hoje 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 Era uma De fazer um serviço Mas eu tive que ir na palmeira Que nem eu falei No começo do vídeo Acertar o negócio Decida Aí não demorou E trabalhar Agora só Segunda-feira Segunda-feira A gente tava aí Pra trabalhar Mas eu tô esperando Vim A notícia Lá Lá Onde Meu pai mora Né Como foi que ficou Que teve Uma crise Lá Né Teve Doente Né Aí minha irmã Ficou lá Pra resolver Lá Pra ver Como é Que faz Se Já precisa Internar Ele No O Sou Medicar Mas ficou Lá 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 Aí se for Com a Internação Mas tem que ir lá Né Fica com ele Lá 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 todo prazer né nem falei no começo do vídeo que eu sempre já fosse falar com essa verona foi que foi lá fiquei fico é e faz a gente qualquer pessoa é se precisassem a pessoa tem que dar uma força é o ser humano é que você me ajudou não é isso depois é isso aí pessoal é mais um vídeo aí gravado na certa meia é como vocês já faz parte do lado explicando né ela é acontecido lá com o meu pai nem a cuidar de lá e tudo né mas é assim mesmo tá um abraço a todos e todos com deus um beijo no coração de vocês uma semana ea todos meus amigos tá e depois eu vou falar para vocês acontecer meu novo como é que tá tá bom um abraço pessoal um beijo no coração até o próximo vídeo se Deus quiser tá todos vocês fica com Deus mais uma vez um bom final de semana tá valeu gente tchau